Esse povo escutava José Mota com Antônio Ribeiro do Jacu. Luiz Cazuza deixou Paracuru pra cantar por aqui junto a Zé Frota. José Locke apitava na serrota, quase não exerceu a profissão. Não porque lhe faltasse inspiração, mas porque tinha outra atividade. PT Costa, até hoje, tem saudade dos poetas da nossa região. PT Costa, essa bela terra minha, da cultura, colheu grandes valores. Deu abrigo a diversos cantadores que adotaram seu porte de rainha. Com o Chico Barbosa da Barrinha, que não teve o reflexo da visão, mas de Deus recebeu a condição de mostrar sua genialidade. PT Costa, ainda hoje, tem saudade dos poetas da nossa região. João Baião, com seu jeito de arigó, era banso e simples até na fala. Era um saco de pano a sua mala. Por não ter cadeado, usava um nó. Por comum, João Baião andava só. Era assim que andava João Baião. A viola despida em sua mão e o prazer de cantar por amizade. PT Costa, até hoje, tem saudade dos poetas da nossa região. Deu apoio ao poeta João Teixeira, que passou muitos anos por aqui. Genial, cantador. Pai de Ari, outro artista, poeta de primeira. Vez em quando, João vinha para a feira, para cantar para os feirantes do galpão. Aprendi a cantar ouvindo o João no mercado da feira da cidade. PT Costa, ainda hoje, tem saudade dos poetas da nossa região. Quem gostou de aboiar olhando o gado, foi o bom cantador, Manuel Monteiro. PT Costa também foi o celeiro, de poeta por nome, Zé Salgado. João Lofrágio, artista do passado, que da arte mostrou dedicação. Terminou de cumprir sua missão, aos oitenta e oito de idade. PT Costa, ainda hoje, tem saudade dos poetas da nossa região. Era aqui que o poeta Zé Miúdo, inspirado, cantava seus repentes. Para criar quatro filhos inocentes, dando roupa, calçado e bom estudo. Mas quem tanto sofreu para nos dar tudo, nada pôde levar para o frio chão. Estirado, sem vida, no caixão, Zé Miúdo partiu contra a vontade. PT Costa, até hoje, tem saudade dos poetas da nossa região. Manoel Silva, o poeta que se inspira na grandeza da terra dos três climas. Benedito Barbosa e suas rimas, onde canta o povão sempre admira. Eles vinham cantar na Macambira. E o Birita chamava a multidão, desse tempo só há recordação. Mas a dupla mantém a majestade. PT Costa, ainda hoje, tem saudade dos poetas da nossa região. Vim aqui por faí com a apelidada do nosso irmão cantador Francisco Gomes. Serafim de Assis e outros nomes, nossos grandes poetas do passado. De José Juvenal, estou lembrado. Quem enfrentou Juriti junto a Adão, era a praia, a serra e o sertão, no repente, formando uma trindade. PT Costa, até hoje, tem saudade dos poetas da nossa região. Vim, Luísa Pacheco, em nossa praça, divulgar o seu dom de poetisa. Todos lembram dos versos da Luísa, que cantou com talento e muita raça. Sei que Ana Bezerra, onde passa, improvisa com muita perfeição. Bíbeltrã, São Joaquim, é o torrão. Tem Raimundo Leão, sem caridade. Pentecoste, ainda hoje, tem saudade dos poetas da nossa região. César Nildo morava na Ombreira. Muito tempo já faz, mas eu me lembro. Eu cresci lá na quinta de novembro. Fontenera habitava na pedreira. Não esqueço de Arceles Pitombeira, que tinha um ronco com sobra no baião. Transmitia doçura na canção e alcançava qualquer tonalidade. Pentecoste, até hoje, tem saudade dos poetas da nossa região. Zé Ivan, quando aqui apareceu, cantou com José Souza e com Moreira. O Campino enfrentou Pedro Teixeira, em Pentecostes, Mesquita, recebeu. Luciano Barbosa faleceu, mas deixou a maior composição. Zé Raimundo, um poeta brincalhão, outro gênio da musicalidade. Pentecoste, ainda hoje, tem saudade dos poetas da nossa região. Lembro a mancha de lima no cordel. O Zelfaz, o Nonato, o Emanuel. Chico Chagas de Itapé-Bussu. Alto Branco, Jardim Mulugu, Pedra Branca, Miguá e o Ferrão. Foi a rota que fiz com Azulão, no início da minha mocidade. Pentecoste, ainda hoje, tem saudade dos poetas da nossa região. Poesia de Autoria, dos poetas Antônio Jossélio e Zé Ofrázio. Um abraço a todos. Muito obrigado, poetas, por terem participado e criado tão genial poesia. Muito obrigado a vocês.